Música 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 Simpor, simpolicamente Muxeta Lenga, boss Música Atrás da escola industrial O game tá cada vez mais agressivo É tanta nudez, é internet, é ter chapada nos livros Fim de semana começa na terça ou quarta Às vezes sexta galha, na quinta todos os dias é balada E não há baladas sem gajas, se agajas Há sexo aqui, todos comem todas Cada uma com seu preço e quanto mais pagas bebida Tens passaporte para o índice Há mais medo do mosquito anófis do que do vírus do Sida Cotas de família estão a investir em novinhas Estão a baixar a tanguinha de meninas com a idade das filhas E essas tais novinhas, tipo, trabalham na linha do cliente É tanta gente que elas atendem, infelizmente Estão mais rodadas que as próprias mães Abrir as pernas tornou-se mais fácil para elas do que estudar É só acertar um pérbado e fazer transpirar Essa é a futura nora que vai fazer filho de alguém dançar Já não tem dor nisso No groove é tipo pítico Já é normal isso Sexo sem compromisso Aqui todo mundo está atrás de grana Enquanto algumas ralam a nanas que moedas apanham Qualquer beco à esquina nos WC dos bares Bebidas e carnes são as preliminares O respeito e sentimento já não existe Só basta teres um xixi e te abrem sozinhas, um zip Carinhas de santa mas por dentro são bandidas Curtes com a pita hoje e amanhã te oferecem as amigas E vais pensar que és fodido, isso é mentira Quando todos elas giram até com maridos das tias E os tais nem se importam se são as sobrinhas Estão a se cornear entre pessoas da mesma família Sexo virou diversão e não prazer Estão a normalizar-se comer só por se comer Ai de ti se te apaixonarem tu vais sofrer Enquanto pensas no anel a gaja está no outro e a gemer Mulheres casadas estão nas barracas Já fazerem os maridos serem chamados de papacas só por umas garrafas Já que o mano paga umas tantas É motivo pra dizer que o marido é um lixo E que não tem juízo Enquanto o mano diz que só está com a esposa por causa dos filhos Por isso está na via à procura de uma que faz o seu tipo São dois irresponsáveis que pro sexo vão se mentindo E terminam num quartinho e sem preservativos Já não tem dono nisso No cruve é tipo B-disco Já é normal isso Sexo sem compromisso Já não tem dono nisso No cruve é tipo B-disco Já é normal isso Sexo sem compromisso B numerous pessoas